VAI BUNICAR MÃO! MÃO! Fala pessoal aqui é o Mike junto com o Peck Pra fazer aqui pela primeira vez o Esconde Esconde no GTA né fi? Exatamente galera, estamos aqui com os nossos amigos Kevin Parker, e aí Kevin? E aí Kevin? É eu não falo com estranhos Credo que é coisa como tá aí e o Rimaro E aí Rimaro, vamos Rimaro? E aí beleza? Vamos Rimaro E Mike a gente tá aqui pra jogar então Esconde Esconde no GTA A galera adora demais GTA no canal Gosta muito de Esconde Esconde no Minecraft e Fortnite E a gente tem um sonho em trazer no GTA De uma maneira diferenciada né fi? Exatamente galera, como que vai funcionar? São dois times Um time que se esconde e outro que se procura E o time que se esconde vai ter que se esconder em uma parte do mapa Do GTA, pode ser qualquer uma E a gente vai ter que dar dicas Pro time que procura nos achar né fi? Exatamente, então o caso vai ser Eu e o Mike se escondendo e o Tayy e o Rimaro Vão ter que procurar a gente, a gente primeiro vai procurar um lugar Pra se esconder e daí mais ou menos tem uns 2 minutos Pra se esconder, depois de a gente se esconder O Tayy e o Rimaro vão pegar o helicóptero E vão sair a procura da gente Obviamente o mapa do GTA Mike é muito grande Então não tem como a gente simplesmente esconder e falar Procura aí, porque eles não vão ficar 6 anos por causa da gente É muito enorme, então a gente vai dar umas dicas daquela coisa Tá bom, tá perto, tá frio, mais pra esquerda Mais pra direita, até eles acharem mais ou menos A localização que a gente tá Aí eles pousam no helicóptero Aí daí é pra eles Enfim, darem uma volta na área e acharem Exatamente, então já que a gente tá começando aqui Já vamos esconder, beleza? Beleza, vamos lá Rimaro fica junto com o Tayy e a gente vai se esconder Rimaro já solicita a vossa senhoria que... Vem lá, Kevin Park Beleza, então Rimaro e Kevin Park ficaram parados ali Enquanto eu e Mike vamos se esconder Levando a galera de mutarem o microfone Rapidão pra eu e Mike falar pra onde a gente vai e qual é o nosso plano Ok? Quando vocês mutarem a gente vai Sim Então galera, Mike, explica aí Você que decidiu o lugar que a gente vai esconder Você que tem que falar Então galera, eu escolhi o lugar que é tipo uma mina abandonada Que tinha aquela lenda do fantasma, sabe? Sei, 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 sei Que tinha um easter egg lá e tudo mais, né? Exatamente E a gente vai se esconder lá dentro da mina E moço, pera aí, como que a gente vai fazer pra esconder o helicóptero também? Então, o helicóptero, Mike, é a parte complicada Apesar que se a gente vai dar as dicas de esquerda, direita, cima, abaixo Eles vão teoricamente saber onde a gente tá, entendeu? A gente pode pular e ativar o paraquedas antes, entendeu? Ah Pra pousar o helicóptero em um outro lugar e ir andando Pegar um carro e tudo mais, isso tudo pra enganar eles com o helicóptero Tamo chegando Tamo chegando Ok, lembrando que eles não tem o radar, galera Não consegue ver o nosso Nyxer Na verdade, consegue, vai ser a gente ficar agachado nisso Eles não veem Enfim, é bem tranquilinho, moço É só isso Vamos ver quanto tempo demora pra eles acharem Pô, você acha que é aqui, hein? Tá achando que você tá vendo a entrada de algum lugar aí? Hum, não, moço Voltei E aí, ó A gente tá se escondendo Tamo terminando de se esconder Você tá achando uma localização boa aqui, gente Opa Eu quero ver se Itaíra e Kevin Parker Tô brincando Se Itaíra e Remar Ué, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa É a mesma pessoa Encontrou? Acho que encontrei Acho que encontrei É que a gente tá em algum lugar, galera Que nem o planeta Terra Que nem eu sei Que nem eu sei Deixa eu ver onde é, moço O que é que eu vejo aqui? Olha pra mim, olha pra mim Galera, não olha o mapa A polícia por quê? Ué Achei, achei, achei Ali, ó Viu? Você viu onde é? Achei, achei Achou? Aí, ó Galera, galera, galera Pode ir, pode ir Mas como que a gente vai fazer com esse negócio aí? Tá bom Vamos se esconder aqui, ó Eu acho que ele já pode ir Pra onde fica? Cadê a dica? Não, não, calma aí Vamos se esconder primeiro, Fi Calma Aí, ó Vamos deixar aqui, beleza? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Lembrando que a gente não pode utilizar armas E se eles virem matar a gente A gente não pode atirar neles Obviamente só eles atirando na gente Vamo ver então, ó Eu e o Mac, a gente já tá chegando no esconderijo Eu acho que eles podem até vim, podem até vim Pode até pegar o helicóptero e vim, ó Lembrando que a gente tem o mapa inteiro Vocês vão andando e a gente vai falando aí Mais ou menos onde a gente tá, ó Vamo dar uma primeira dica Vamo lá Nós não estamos na cidade Né? Nem o povo vai na cidade Ai meu Deus Nooo Nimaro, eu tenho uma dúvida Pera aí, pera aí Sera aí, Fi Ó, eu acho que a gente devia começar nas montanhas, viu? Uma dica Ihuuu Ihuuu As montanhas É, Nimaro não sei se você sabe, mas as montanhas tem ao redor do planeta inteiro É verdade Noroeste Noroeste É, vou dar uma dica Eu tô com medo Noroeste Ó, ó, ó Será que a gente pode fazer, Mike? Vamo se esconder aqui, ó Vamo apertar S e vender o mapa Lembrando que a gente tem como ver o mapa Eles não tem, tá? É, então vamo ver o mapa aqui, ó Meu mapa tá bugado Meu Deus É melhor, né? Opa Aí, galera A gente tá mais ou menos na região central do mapa É a próxima dica que eu dou pra vocês aí Eu acho que eu tenho um palpite high, Mel Será que eles estão no complexos, né? Ô, Mike, sabei que meu mapa bugou? Meu mapa bugou também, porque tá dentro desse lugar aqui Lembrando que o nosso helicóptero também dá por aí Vocês podem procurar o helicóptero se tiver É, é uma dica também Eu acho que é naqueles galpão mesmo, entende? Também acho Eu acho que não, hein? Tá frio Tá frio? Tá frio Ih Cê já tá vendo, moço? A gente tá? Tô não, tô não Eu vou sobrevoar a cidade e ir um pouco mais baixo, ok? Hi, Mel Moço, mas você sabe colocar um plano, né? Se eles acharem a gente Eita, não, não, deixa assim, Fih, deixa assim Mas a gente não consegue acessar, Fih Ah, é verdade Pera aí, Fih, dá assim Ah não, dá assim, ó, dá assim, ó Só ficar pertinho, só ficar pertinho Galera, não, a gente não tá pra esse lado Só chegar pertinho e apertar essa Funciona Ó, galera, vocês estão indo pro lado oposto Volta, pode voltar Volta, volta Volta, volta Eu falei Eu falei, mas vocês não perceberam a minha dica Eu falei que tava mais ou menos uma região central do mapa Do jeito que tem assunto Esquerda, esquerda, esquerda Ué, menino, vocês esconderam bem, viu? Pek, cê sabe o plano, né? Qualquer coisa acontecer Achei! Achou? Cadê? É ali, não é não? Não, velho Ó, esquerda 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 Opa, tá muito perto Volta Esquerda, 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 esquerda Esquerda Talvez em uma rua circular Ah, manjei, eu achei que sabia Opa, volta um pouquinho Meu Deus, cê tá bem Vocês estão muito perto da gente Vocês estão muito perto da gente Mas vocês estão voando Você consegue ver eles, mano? Eu achei que eu ia ver o helicóptero Não consigo não, mas eles estão muito perto Ó, 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 volta um pouquinho Tá indo longe, tá indo longe Ó, volta um pouquinho Não, eu só tô subindo, cara Filho, filho, já se prepara, filho Peck, já se prepara, Peck Mike, Peck Ó, eu vou falar alguma coisa É, o Kevin Parker tá pertinho Kevin Parker Achei! Kevin, Peck Corre! Corre pro mato, Peck Como que entra aqui? Vai, Mike, vai, Mike Se esconde nas minas Ele descobre que a gente tá nas minas Kuki tá aqui Tá nas minas, Rimar Nas minas Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mano, como é que eu explodo isso aqui? Calma, já Moço, moço Vem, 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 vem Galera, se você tá gostando do Desconde-Esconde No GTA 2 é uma bola Tremeu, né, Mike? Fih Vem pra cá, vem pra cá Galerinha Vocês podem correr Nossa, Peck Vocês jamais irão Pô, isso aqui vai dar onde? Vocês vão achar A gente é nunca, né, Fih? Mike, desliga essa lanterna, Fih Calma, tem nada Eu não vou entrar aí, ó Isso aqui eles vão me indicar, ó, dali, ó Mas, eu não sei, mas se eles verem aqui, ó, que eu tenho aqui Tô brincando, não pode atirar, né? Vai, vai, mas esse aí é o que? Isso aí é o que? Isso aí é o que pode Ah, não sei, Mike Será que pode? Atira, atira Pera, espera Certo, quando for pra cá você avisa Espera eles virem mais perto Atira, moço Que que é isso? Nossa Nunca mais Senhora Meu Deus, tem como sair disso aqui? Eles estão vindo no cara Eu nem sei onde eu tô mais agora Não, não, não Pera, que deu uma cagada enorme, velho Eu vou voltar, eu vou embora disso aqui, eu vou vazar Vai matar a gente aqui depois de uma cagada dentro Eu acho Não, não, mas a gente foi pego no final das convidas, foi? Foi, foi A gente não pode usar arma, galera A gente ia morrer de uma forma ou de outra É, a gente ia morrer de uma forma ou de outra porque a gente não pode usar arma É que eu achei que o fogo de artificial ia matar ninguém Opa É que eu achei que o fogo de artificial ia matar, só explodir e plim plim Mas vamos lá então Deixa eu tirar o fogo de artificial em você pra você ver Verdade, vai fazer muito dano Mas enfim, foi legal a primeira rodada que vocês encontraram Estavam escondido na mina do mundo nada Agora é a vez de vocês se esconderem Exatamente Então vai estar ele e o Rimaro se esconderem Eu e o Mike vamos procurar vocês então Então exatamente Bora lá galera Fala pessoal, agora eu e o Peck vamos ter que procurar o Rimaro e o Taill Sim Vocês podem dar informações aí sobre a localização política de vocês? É, eu e o Rimaro nós fomos contratados para apresentar uma peça de teatro Que? Peça de teatro, deve estar no museu, deve estar no museu O pior que tem a vez, é só pra... Ahhhh, Mike, vocês sabem onde é o museu né? O cinema, o cinema, eu acho que é pra cá Não, o museu é pra direita, subindo a montanha perto da placa de Vinewood que tem aquele museu, é baseado no museu Alô? Oi querido, eu estou com medo Alô? O Taill, vocês estão me vendo? Deixa eu fazer isso daqui ó Eles estão aqui, vocês estão aqui, a gente está passando perto, vocês estão, a gente está perto? Não estou vendo, deixa eu ver o mapa, deixa eu ver... Nossa, vocês estão usando totalmente o posto aí Nossa, vocês estão lá na China rapaz É, mas eles têm que dar uma dica melhor pra gente É, olha... Uma coisa meio centro do mapa assim, digamos, sabe? Entre as montanhas, um bagulho mais íntimo Ah, talvez eles estão no observatório Não sei Será? Vamos lá, vamos lá O observatório é pra ali, né? É uma boa tentativa, PECWT Na placa de Vinewood, você Isso, tá vendo o observatório? Ali ó Aí ó Como que faz isso? Mas o que isso tem a ver com peças de teatro, velho? Eu também não entendi É, eu falei que eu e o Rimaro fomos contratados para apresentar uma peça de teatro Exatamente O que isso tem a ver? Eu não estou entendendo, gente A gente está quente? Qual o lugar que se apresentou a peça de teatro, pelo amor de Santo Cristo? Que lugar que se apresentou? Nossa, é no Coliseu, acho que ele está no Coliseu Será? Ah, naquela cúpula, né? Como que chama? Aquela concha, concha, chama concha É por aqui, é aqui, é aqui É aqui Espera aí Ali, eu estou vendo o carro, eles estão no carro, eles vão fugir do carro Vai fugir do carro, não Não Tá brincando, tá brincando Opa Ah Fecha o que barulho Não, mas você acredita que você fez um negócio desse Ah não Vem, 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 vem Vem, vem, vem Matou o Toy Cadê o Rimaru? Cadê o Rimaru? Cadê o Rimaru? Cadê o Rimaru? Ele está perto, tem uma dica, hein Eu estou dead Vamos pegar ele, vamos pegar ele Vamos pegar ele Ah não, mas os caras estão nos matando Ele está com uma granada em mim Toma o Rimaru Toma o Rimaru Toma o Rimaru Mas foi boa a dica aqui da peça de teatro Você curtiu, Mike? Caraca, eu não lembrava disso aqui no GTA não, faz tanto tempo que eu jogo também Eu acho que nunca teve uma missão aqui, eu sei que teve já Acho que nunca teve não Será que nunca teve mesmo? Eu não sei, mas muito legal esses fundos fundos de galera aqui no GTA Se você gostou do vídeo, deixa em favoritos Lembrando que se quiserem mais vídeos nesse estilo Só dizer que a gente traz mais gente, faz outros fundos de vídeo Faz umas coisas bem bacana, né Mike? Exatamente, então é isso Até o próximo vídeo e falou, tchau Falou, tchau